Every day I'm shufflin Every day I'm shufflin Shake that Fala galera da Gamer Play Brasil, aqui que fala o Lucas E vou estar trazendo mais um jogo de Fortnite no meio do tiroteio Só que com o amigo Rodrigo Fala tchau Fala galera, beleza? Rodrigo aqui e ainda tá tão rápido Que eu tô aqui A nostalgia A nostalgia não é isso Nossa gente tá Aí a gente continua naquela parte Só que não dá pra dar pause Aí os caras viram a gente e aí começou o tiroteio É uma coisa que eu coloquei o vídeo rápido pro computador E já tô gravando a segunda parte Bendito mole Por favor não morre agora Rodrigo Carrega a arma Ih, sua munição já é Cuidado Fica preparado Ó, já ganhou o seu louco Pode, pode, pode Só tem mais uma barra Vamos pegar a barra então Não Deixa o bala Deixa o bala Eu não Não, troca a bachina não Olha só Tá ok Me convenceu Oba a tirolesa Vamos lá primeiro Uhuuu Vai e mostra Ae galera, foi isso? Ae Eu não Eu vou trocar minha casa Não, eu vou trocar minha casa Essa daí tá boa É, tá boa E mata de agernal É É galera Vambora A ver o sucesso Vamo cá Tem que pensar na miniatura Deixa eu carregar aqui Você tá com moção? Não Não dá pra carregar por quê? Não Não Não, eu tenho mais três Quatro barilhas Um pouquinho Ai deixa vai Espera um pouquinho O Me caiu Porque eu sempre lembro seu nome Eu nunca lembro do meu carinho Você vai fazer o quê? Parkour? Falar é os auditores? Não É só pra ver se tem um inimigo Espere Corre então Tem um inimigo ali Vem pra cá Aqui nós estamos Vem pra cá Vem pra cá Pô, tá louca Olha o que eu vou fazer galera Não, não, não Não, não O quê? Eu subi aqui na base do cara E matei ele Nossa cara O cara tava aqui em cima da base com uma 12 Pensei que o cara tava com um sniper Ah, eu tava aqui sabe o quê? Eu tava aqui uma C4 no pé de um e a ti mesmo Por quê? Nossa Pulo ou não pulo? Não Quero descer pela escada Uh Do ar? Você fez uma Tio? Eu não acabei de dar Ó Nossa Deixa eu carregar, pera aí Quero ficar seguro Olha você que tá saindo esse gás todo aqui Pra cá, pra cá Onde você vai? vindo pra våra vindo pra vila vindo pra vila para a emboscada é Emboscada Tá vamo limpar Sai da frente Vamo limpar a vila Vindo pra vila tá muito suja Por ali por ali só a munição. Ó, tem munição aqui, Rodrigo. Rodrigo, munição, munição. Aqui, ó, munição. O bruto do carro, aqui, ó. Onde? Oh, meu Deus! Ali, ó. Ah, ele não vai pegar. A minha munição tá cheio. Não tá cheio. Nossa, o cara tá rasteira! Ponte contra o avançado. Vamos lá. Preparamos o terreno. E agora, façam a emboscada pelo comboio. C4? Peraí. Espera. Como que você faz C4? Chega, chega! Tá bom! Peraí. Ó lá, ó lá, ó lá. Se esconde, se esconde. Não! Nossa, se ativou à toa. Mais um, mais um. Ai, merda. O que é? O que é? O que é? O droga não dá pra subir. Nem roubou o carro. Se eu roubou o carro, não pode. Peraí! Foi até esse cara. Ai, tem esse sniper ali, ó. Nossa! Ai, meu. O que é? Ixi, voei! Drega. Dois cintas, vai pro J. Que ajuda. Ah, meu. Apliquei no quê? Se eu não matei ele. Tem um inimigo aqui na minha frente. Sem dito. Nossa, será que? Quando o matei o inimigo aparecer, é pra apertar dois botão. Olha, o seu desregenera alto na frente. Glória. Me cair. Ai, é você. Vão embora, tá difícil. Esse sniper tá vindo ainda. Cara, morre. Ei, olha os cara. Caramba. Galera, tá difícil. Vamos lá, vamos lá. Vai na frente, que você sai do tamanho do lado. Vamos ainda, né? Vamos ao meio. Vendo pra cá, essa voz vai ser muito baixo, gente. Nossa, ele me deu um coice! Com a arma, me deu uma cotovelada, sei lá. Mas eu sei que foi na minha cara. Travou, nossa. Nossa, que engraçado. Ei, nossa! Atropelei e o carro caiu em cima de mim. Não, atropelei não. Dei um tiro de bazuca e o carro caiu em cima de mim. Você quebrou as pernas do cara e arrancou a cabeça. Olha a caixão do pitbull. Cadê o totó? Mas o sniper? Eu já já matei aquele menino. Cai de novo, foi atropelado agora. Já era, morreu. Morreu mesmo. Você morreu. É muita demora. Ele olha, tira a embalagem, aplica, espera reagir. Nossa, que raiva. E ainda morri torto. Pronto. Galera, vou dar um corte que nem chegar nessa parte de novo, eu volto. Beleza, galera. Chegamos aqui de novo nessa parte. Deixa eu pegar esse quadro aqui que eu usei. Deixa eu ver o que está usando. Eu já comecei o vídeo. Tá. Eu quero que ele vai voltar. Ai, não. Aquele cara travou ali de novo. Vem logo, cara. Não é aquele trava. É aquele de pior parada, né? Caramba, eu não fiz aí. Eu acho que ele vai voltar ali. Nossa, não acabou ainda. Só vai ser muito baixo no vídeo. O que? Nossa, você virou a minha tela? Dá para o parede tentar ser o Hulk e eu apliquei na caeta. Galera, vocês viram na minha tela? O que aconteceu? Eu apliquei na sua caeta. Carrocinha. Eu não sou caeta. Eu tenho couro e cabeludo. Tô nem aí. É o mato. Vai, Rodrigo. Eu tenho que dar... Ah, não. Sniper não. Dá um tiro. Vai, Rodrigo, por favor. Ei! Flaque a bosta. Caramba, que parte chata na cara. Galera, essa parte é muito difícil. Acabou? E ia ser só um vídeo, mas três vídeos. Não, esse aqui é o segundo. É aquele cara que foi um código. Fiz um código. Nossa, voltou para cá. E olha aí, a gente vai dar outro código quando acabar essa coisa chata e a gente volta. Beleza, galera. Até que a gente vê acabou e te mostrou duas vezes. Quase no fim. Vou pegar a riqueza. Porque é uma família. Fala mais alto. Não. Tá, velho. Essa hora que você já ouviu. Vê, tem que tomar. É, e que... Não, mas você vai no fim. É, galera. Agora vamos para o outro tapete. Olha. Não é como fazer upgrade. Não, dá para fazer... Personagens. Eu vou dar um corte quando voltar uma coisa, eu volto. Quando voltar o jogo. Beleza, galera. Terceiro capítulo. Olha a minha sombra. Tá uma apanhando aí. Olha a minha sombra lá. Ora, ora. O que temos aqui? Uma leva de diamantes, hein? Gostei. Não, tá louco? Vai matei aquela coisa. Não pode dizer não. Não, não. É, eu vou meia dos maus. Eu sou melhor que você pôr o campeão. Se ele não fechar o negócio, Ah, uma bala? Quando terminar, você não saberá de vez entre a cara dele e um esquilo no mexilhar. Ai, meu Deus. Isso é doentinho, cara. Vamos lá. O comboio ainda é uma saída. Por aqui. Tá fazendo aqui, meu Deus. Arma. Arma. Peguei a mesma, que essa arma gostei. Eu vou agora pra sniper. Sniper. Vai bugar. Satanás, tu bugou de novo. Peraí, vai. Espera. Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu dar um corte. Quando desbugar, a gente volta. Beleza, galera. Voltamos. Tiramos aquele bug maldito. A gente teve que reiniciar de joguinho. Tá na raiva? Vamos ver o que acontece. Vamos lá. Toma com a minha bazuquinha. Bazuquinha, o tamanho. Espera. Peraí, é um pequenininho. Meu Deus, meu Deus. É, se der um pulo, ele não é de frente. Matei pra ele. Vamos morrer. Olha, gente. Olha, não mata. Esperaí, deixa eu aplicar a serrinha aqui. Quem caiu? Ah, vamos morrer logo. Pronto. Tem que ver de que está vencida. Eu estou aqui deitado na areia. Calma aí, que eu estou deitando no areia. Tem que avisei. Em cima das pedras. É isso que eu estou aqui pedindo salto. Calma aí, que eu estou deitando. Vamos ver. Toma. Na, na. Na, na. Na, na terra. É, porque ela quer ir dar energia. Ô, deitinho. Tom. Nossa, olha no mapa. Se esconde. Nossa, galera, vem pra cá. Sim. Toda hora que eu vou. Vai? Vai? Uhum. É, bem como a gente pode gravar também de Borderlands. Caralho. Mostrando as contas. Tipo o easter egg? Ou o meio de minuto. A minha noca. Não, o easter egg. Em vez do mundo já postou. Não vale muito a pena. O easter egg mesmo no Minecraft é muito legal. O legal é que você pode ficar com o meu deus perdi. Não conte agora. Tá bom. Vocês que discutam. Não, a gente vai fazer o vídeo, galera. É, primeira vez que a gente vai fazer o vídeo. Eu que vi lá. Cala a boca. Mas era pra você falar que você tinha descoberto, criatura. Tô desinscrito, mãe, né, você sabe? Você é o convidado no canal. Você não tá na revista de fofó. Caramba, eu ia matar esse aí, ele nem vê. Você tem que ativar todo mundo. Só o espírito de... Rodrigo. Você pegou a fura da floresta comigo. Quem mandou ficar fazendo o vídeo, eu acho. Fazendo o vídeo comigo, pegou a minha raiva na floresta. Pô, vai ser eu matar todo mundo. Agora eu vou ter que acabar o vídeo. Olha o meu mapa. Tem cara, pega no fogo. Segura, segura, segura. Você já entra em casa. Cadê? Cadê você? Vai. Sai na frente, sai na frente. Ah, maldito. Ele vai estar na minha casa. Sai na frente. Desculpem por... Desculpem por... Desculpem por... Desculpem por essa... Final sendo nada, galera. Mas é por causa do tempo do vídeo mesmo. Então eu também fui. Não, não. Calma. Não ia acabar agora. Mas a gente vai continuar a criatura. Ah, não. Ah, isso aí. Eu me... Olha lá. Olha o que eu tenho que fazer, ó. Aplica nas minhas costelas. Pronto. Galera, aqui, ó. Ponto de sal. Lamento. Galera, desculpem por acabar do nada assim. Mas é por causa do tempo mesmo, galera. Adeus. Até logo. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho